Então, muito boa tarde a todas e a todos. Permita-me, na pessoa do nosso Arquiteriano, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, possa cumprimentar todas e todos aqui prazeres. E, em primeiro lugar, gostava de felicitar o município de Santarém por esta 42ª edição deste Festival de Astronomia, que, como aqui foi dito muito bem, é de Santarém, mas é de todo o país, porque tem cá todo o país a representar. E, de facto, muito justamente o município de Santarém ostenta esse título de capital da gastronomia. E, como diz o meu amigo, Emilio Carvalho, também colaborador da IPV, gastronomia e vinho porque ninguém é feliz sozinho e, portanto, faz todo o sentido que, também, no Festival de Gastronomia tenhamos o vinho. E se aqui tem toda a gastronomia à mesa, toda a gastronomia aqui à vossa mesa, então faz sentido que também tenham todos os vinhos do país aqui a Santarém também à mesa. E esse é um compromisso que a IPV assume com a sua presença e com a sua participação e com a sua parceria nesta edição do Festival de Astronomia. A IPV representa, já, cerca de 120 municípios do país, de todas as regiões vinheteiras de Portugal Continental, Madeira e Açores. E, por isso, estamos aqui com muito gosto para trazer o melhor da vitivinicultura portuguesa para fazer essa tal maridagem com o melhor da gastronomia. É um enorme orgulho e uma enorme honra para a IPV estar aqui presente, uma vez mais, neste Festival. Eu vou passar a palavra, se me permite, Sr. Vice-Presidente, ao nosso secretário-geral José Rude, o homem no terreno, que nos vai explicar, de forma minuciosa, aquilo que a IPV pretende apresentar nesta edição da Gastronomia. Muito obrigado pela vossa atenção e, já, os maiores sucessos para mais esta edição do Festival de Gastronomia. Muito obrigado. Dizem que a IPV vai estar presente neste espaço gastronómico e de vinhos, com a inspiração, neste momento, de 40 municípios que, durante os 11 dias, irão aqui apresentar os seus produtos, que são gastronómicos, que são vinicubínicos. Nós vamos ter, cada dia uma região, vamos ter as 14 regiões vitivinícolas representadas neste evento, no Festival Nacional de Gastronomia. Vamos começar, no primeiro dia, com a região de Lisboa e vamos terminar, nos dois últimos dias, quer com a região do Ribatejo, quer com o Douro. Douro que é, este é da Cidade Europeia do Vinho e que Santarém, em conjunto com os municípios de Almeiria, Almears e Cartacho, vai ser, em 2024, a Cidade do Vinho portuguesa e, portanto, este será o arranque deste projeto da Cidade do Vinho destes quatro municípios. E também é, seguramente, e o seu Vice-Presidente sabe desse desafio, um desafio para que, em 2024, neste Festival Nacional de Gastronomia, nós possamos comemorar o tema do Vinho, ligado à Cidade do Vinho, porque, de facto, Santarém vai ser, em 2024, uma das Cidades do Vinho de Portugal. Portanto, teremos, seguramente, um reforço daqueles que serão as iniciativas. Mas, vamos ter outras iniciativas, vamos ter show cooking, organizado pelos vários municípios, vamos ter uma zona de tortúria, todos os dias, em que convidamos um ENO, um chefe, um convidado especial e tortúrias para 14 pessoas, tanto intimista, onde vamos, cada dia, abordar os temas de cada uma das regiões. Como disse, vamos começar por Lisboa e o ENO vai ser o Engenheiro António Ventura, que é, também, o nosso Presidente do nosso concurso de vinhos. Portanto, isso virá para todos os dias com essa iniciativa. Vamos ter um espaço de conversas, conversas com o vinho, todos os dias, são de vários temas, gastronomia, vinhos, cultura, as conferarias, também vamos convidar as conferarias, quer as bactas, quer as gastronómicas, para estarem nesse espaço às 5 da tarde. Vamos ter todos os dias animação. Desafiamos os concorrentes do nosso último concurso, da Canção Rural, em que tivemos 11 municípios a concorrer, e os candidatos que foram ao concurso irão aqui atuar, todos os dias teremos um candidato. Portanto, uma animação ligada à temática do vinho e do mundo rural foi a temática do concurso. Convidamos, também, as nossas rainhas das Vindimas, que agora alteramos a determinação, vão ser as embaixadoras da vinho e do vinho, nós tivemos 14 candidatas no último concurso em torno ao coordenador. Portanto, elas também vão estar presentes para falar, porque, de facto, isto não é nenhum concurso de beleza. Portanto, elas também vão intervir e vão ser também as embaixadoras dos seus municípios e isto será, seguramente, uma grande festa, um grande evento para todas as regiões de Portugal, ligando com o Presidente, e assim bem, o tema do vinho e da gastronomia. Portanto, estamos a fazer o nosso maior esforço para dar um contributo para trazer o vinho para o Festival Nacional da Gastronomia. lembrando, tenia-se, é você vir comhai com o plévame.